Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos falar sobre força de corte, potência de corte em um frezamento frontal. E depois nós vamos fazer uma simulação utilizando o Fusion na usinagem desse frezamento. O bloco de aço 16 manganês cromo 5 de 40mm de largura deve ser usinado no frezamento com uma ferramenta de diâmetro 50mm, 4 gumes de corte, profundidade de corte igual a 6mm, avanço por corte de 0,2mm. Velocidade de corte sugerida pelo fabricante é de 150m por minuto. Determinar a área de seção do cavaco, a força de corte, o volume de cavaco e a potência de corte. E nós temos uma representação básica do que é um frezamento. Então nós temos a profundidade de corte, esse contato que existe aqui, por ser uma usinagem de corte interrompido. É um processo que tem um desgaste grande no gume da ferramenta. Aqui nós temos a largura dessa peça, esse ângulo é o ângulo entre a entrada e a saída da ferramenta, que é um detalhe importante para poder calcular a potência de corte. E aí nós podemos começar a fazer o cálculo a partir do que? A partir da rotação. Então aqui nós vamos começar a calcular a rotação a partir da velocidade de corte recomendada. Então N vai ser igual a 1000 vezes a velocidade de corte, dividido por π vezes o diâmetro. Nesse caso o diâmetro é o diâmetro da fresa. Então aqui o N vai ser 1000 vezes o valor de VC que é de 150, dividido por π vezes o diâmetro da fresa, que é um diâmetro de 50mm. Isso aí vai dar uma rotação aproximada de 954,9 RPM. Então isso aqui é o que nós vamos ter no spindle da fresa. Depois vamos partir para o cálculo da velocidade de avanço. A velocidade de avanço para o fresamento, ela vai ser definida de que forma? Vai ser VF igual ao FZ, que no caso ali ele foi dado, que é o avanço por corte, vezes o número de gumes, vezes a rotação. Então VF vai ser igual a 0,2, o número de gumes ali 4, 954,9 e a rotação. Então a velocidade de avanço vai ser de 763,92 mm por minuto. Já temos aqui um segundo parâmetro já calculado. O terceiro item que nós vamos calcular vai ser exatamente o ângulo entre a entrada e a saída, que é o Φs. Então o Φs vai ser calculado de que forma? Seno de Φs sobre 2 é igual a largura dividido pelo diâmetro. Como nós temos aqui 40 mm de largura e o diâmetro da fresa é de 50, então seno de Φs sobre 2 vai ser 40 sobre 50, que vai dar um seno de Φs sobre 2 de 0,8. Calculando aqui o arco seno disso aqui, vai dar 53,13. Como eu quero saber o Φs, é só pegar isso aqui e multiplicar por 2. Quando eu tiver ali, o seno de Φs sobre 2 é igual a 53,13, que vai dar um Φs igual a 106,26. Então esse aqui é o ângulo de abertura que existe entre a entrada e a saída da ferramenta. O próximo item é o número de arestas em ação. Então o número de arestas em ação ou o número de gumes em ação, tanto faz, ele vai ser calculado de que forma? Ele vai ser o ZE igual ao Φs vezes o Z dividido por 360 graus. Como nós temos 4 gumes nessa ferramenta, 4 arestas, aqui nós vamos ter 106,26 vezes 4 dividido por 360. Então o ZE, que é o número de arestas, vai ser 1,18 arestas em contato. Então aqui nós já temos mais um item calculado. O próximo item vai ser a espessura do cavaco. Então aqui, item 5, espessura do cavaco, que vai ser o H. vai ser calculado de que forma? H é 0,9 vezes FZ. Isso aqui é um valor trático que nós utilizamos para poder calcular a espessura do cavaco no frejamento. Então H vai ser 0,9 vezes FZ, que é de 0,2. Isso aí vai dar um H de 0,18 milímetros. Temos aqui agora que calcular a área da seção do cavaco. Então essa área, ela vai ser calculada de que forma? Ela vai ser a profundidade de corte, vezes o H, vezes o ZE, que é o número de arestas. Então isso aqui são 6 milímetros de profundidade, 0,18 de espessura, número de arestas de 1,18. Isso aí vai dar uma área de 1,2744 milímetros quadrados. Então nós já temos aqui mais um item calculado. O próximo é o que nós vamos usar a tabela para encontrar a pressão específica de corte. Então seria o sétimo item, que seria a força específica de corte, que nós já usamos lá no vídeo de treinamento, onde nós vamos fazer o quê? Kc, que é o que interessa, é um K vezes um C1 vezes um C2. Olhando ali na tabela, para 0,18 de H, ele está aqui entre 0,16 e 0,2. 16 manganês cromo 5, então está entre 2.425 e 2.270. Fazendo uma média entre esses dois caras aqui, nós vamos chegar aí em 2.347,5. É a média entre esses dois elementos. Estão aqui, ó. Por quê? Eu tenho 0,18 de H, então é só fazer uma média entre os dois. O C1 aqui na tabela, nossa velocidade de corte está entre 81 e 400, então o C1 é 1. O C2, operação de frezamento, 0,8. Então aqui nós chegamos no valor de Kc, igual a 1.878 N por milímetro quadrado. Com esse valor de Kc, nós já conseguimos calcular a força de corte. Então o item 8, força de corte, vai ser calculada como Fc é igual ao Kc vezes a área. Então 1.878 vezes 1.2744. Isso aí vai dar uma força de corte de aproximadamente 2.393,32 N. Calcular agora o volume de cavaco. O volume de cavaco eu vou chamar por Q. Então aqui, item 9, volume de cavaco. Então o volume de cavaco vai ser Q igual ao AP vezes a largura, que é o AE, vezes a velocidade de avanço. Então Q vai ser igual a 6 vezes 40 vezes a velocidade de avanço lá de cima, 763,92. Isso aí vai dar um volume de cavaco de 183.340,8 milímetro cúbico por minuto. Temos aí o volume de cavaco. Temos aí o volume de cavaco. E por fim, nós temos agora a potência de corte. Então a potência de corte para o frezamento vai ser PC igual a força de corte vezes a velocidade de corte dividido por 60. Porque nossa velocidade de corte está em metros por minuto. Então aqui nós vamos ficar com PC igual a 2.393,32. velocidade de corte é de 150 dividido por 60. Isso aí vai dar uma potência de corte de 5.983,3 watts ou 5,98 quilowatts. Poderíamos calcular a potência de corte também utilizando o volume de cavaco com a força específica de corte. Onde nós temos aqui isso aqui em milímetro cúbico por minuto. Aqui nós temos o valor de Kc em Nm por milímetro quadrado. Nós teremos que fazer uma transformação. Mas também conseguiríamos calcular a potência de corte através dessa fórmula. Então fica aí essa parte relativa ao cálculo das forças, da força de corte e da potência de corte no frisamento frontal. Agora eu vou mostrar como fazer essa simulação utilizando o Fusion nesse tipo de operação. Aqui o nosso bloco de aço. Modelei já nas dimensões. 40 milímetros de largura. Um comprimento de 150. Nós vamos entrar aqui no ambiente de manufatura. Escolhi aqui para fazer o setup. Eu já fiz o setup disso. Eu só vou mostrar como que ele está ali. Então a máquina selecionada já é a pré-definida. Que é uma frezadora. Que o próprio software já traz para nós. Então se você clicar aqui você já vai ver. Ele já está selecionado ali. Nós vamos alterar aqui para Mealing. Que é um frezamento. A definição da origem é feita como. Você vem aqui em Select Point. E seleciona qual é o ponto que você vai colocar como origem. Geralmente ele aparece aqui. Então você seleciona este lado. Para ele poder fixar o ponto. Para fazer a sua usinagem. Aqui você vem na parte do sobre metal. Eu já coloquei aqui o sobre metal de 6 milímetros. Que é exatamente a profundidade de corte que nós vamos utilizar. Então ele já define ali como que vai ser feita a operação. Dá um ok. Aqui a operação de face. Então o frezamento frontal. Você vai usar esta condição. Fazendo aqui a edição. Para poder ver como que ficou. Já está definido ali. Você só vai precisar mexer aqui com a ferramenta. A ferramenta que eu utilizei. É uma ferramenta. Que já está definida por ele. Aos 50 milímetros. Que foi exatamente o que nós utilizamos para o exercício. E aqui ele te traz as características recomendadas. 150 metros por minuto. Ele já calculou para nós a rotação. Mais características estão aqui. Então aqui o número de arestas. Todas as informações relativas a ela. Vou fechar aqui. Para fazer a simulação. Igual feito no torneamento. Você vem aqui. Fecha esta aba. Vem actions. Simulate. Ele já vai abrir o ambiente de simulação. Você pode controlar a velocidade ali. Para poder analisar o deslocamento da peça. Ou melhor. Da fresa. Pode ver que ele fez um passe só. Ele já mostra a trajetória da ferramenta. Se eu diminuir aqui a velocidade. Para poder ver em uma condição melhor. Vou alterar aqui um pouquinho mais. Se quiser mudar. Você vê ali. E acompanha como que ela vai executar essa operação. Bem simples. Foi uma ideia. De como poder fazer uma simulação. Um prisamento CNC. Além da gente poder. Ter calculado também. Força de corte e potência de corte para essa operação. Se gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.